Música Primeira prova do campeonato de todo o terreno da ilha de Santa Maria. A prova decorreu no fim de semana e foi organizada pela secção de automobilismo e karting do clube Asas do Atlântico. Uma lista de inscritos algo limitada marcou a primeira prova de todo o terreno em Santa Maria dos habituais 30 pilotos participantes. Este ano apenas compareceram 9 efeitos da crise. Não direi que será já efeitos da crise que é tanto falada, mas penso também, se calhar, em termos de canalização de provas, se calhar não foi a data mais favorável para a realização do evento. No entanto, já tínhamos feito em anos de transatos, a saída da Páscoa, nos mesmos moldes, e tivemos também um adesão bastante significativo em anos anteriores. Este ano, penso que também terá sido, se calhar, por alguns daqueles que são habituais participantes nessas provas, não poderem estar presentes, devido à época festiva também, e esperamos que, se calhar, no próximo passeio já tenhamos um número muito mais considerável de participação. 5 gips e 4 moto 4 começaram a prova na noite de sábado, uma etapa noturna para quebrar a rotina. As restantes 3 secções foram realizadas durante o dia. Navegação mais que a velocidade foi o desafio proposto. Está a correr bem. A parte da manhã e ontem à noite, espetacular. Algum problema de navegação ou não? Não, até agora não. Tudo dentro de normal. As respetivas? Até agora são boas, apesar de 40 km não estar bom, mas basta deitar. Ligar ao primeiro lugar? Sim, é um objetivo. Pronto, em decidir estar com a mão, o dia está a ajudar, muita terra, muita diversão, que é esse o objetivo. Algum problema de navegação ou não? Bom, faz parte. O processo dos navegadores é esse e acho que faz parte pelo tipo de passeio que é. Enganar-nos, corrigir-nos e é isso é que é a iniciativa. Portanto, acho que se faz um bocão de impacto e desenganar-nos. O que nós precisamos valorizar e tanto é que nós designamos que todas as provas como passei, acima de tudo é dar uma possibilidade aos participantes de verem a ilha de outra perspectiva que geralmente não estão habituados a ver. E penso que tem sido também de louvar o entendimento entre os concorrentes, participar numa prova dessas, o convívio é sempre uma das componentes essenciais e penso que a boa disposição entre todos os concorrentes e o espírito competitivo muitas vezes até chega a ser deixado de parte em prol dessas coisas que acabei de mencionar, nomeadamente o convívio. Ao todo foram 120 km de prova com 8 controlos horários e 4 controlos de passagem. Na tarde de domingo ainda houve tempo para uma prova de regularidade que entretanto foi cancelada por erro no roadbook. Pedro Pedrozo e João Palma foram os concorrentes que menos penalizaram nos jipes com apenas 2 minutos e 26 segundos de penalizações que ficaram no primeiro lugar. Eu diria que correu melhor do que estava à espera. Nós participámos numa perspectiva bastante amadora e pelos vistos correu melhor do que contávamos. É um adepto de sessão do terreno. Já temos algumas, eu já tenho algumas provas feitas, mas claramente esta foi a que saiu melhor. Miguel Marques e José Chaves foram os segundos classificados ao todo. Acumularam uma penalização de 14 minutos e 7 segundos. O terceiro posto foi para Nelson Afonso, Andréia Sousa, com 20 minutos e 18 segundos de penalização. Nas quadros, Emanuel Pontes foi o primeiro classificado, totalizando 33 minutos e 39 segundos de penalização. Então custou a prova? Sim, sem dúvida, também. A organização, como é que está? Espetacular, do melhor. Próxima prova, como é que está a ser? Espero competir, também. E espero que corra bem, da mesma maneira. Cláudio Braga, com mais 4 segundos que o vencedor, foi o segundo classificado e Tiago Cruz ocupou o terceiro lugar do pódio. A organização ficou uma vez mais a cargo da secção de automobilismo e karting do Clube Asas do Atlântico. Nos últimos 2 a 3 anos, temos tido uma dinâmica muito acima das expectativas. Obviamente estamos limitados a uma ilha de 5 mil habitantes, onde nem sempre, muitas vezes, as coisas correm ou têm o número de participantes que nós desejaríamos, mas estamos, sem dúvida, bastante satisfeitos e estamos com vontade de continuar a desenvolver tudo o que for atividades relacionadas com o desporto de automóvel e com os todos os terrenos. Com tudo isso, nós estamos cá para tentar levar isso a efeito. A próxima prova já está marcada. Numa organização conjunta entre a Promo Verde e a secção de automobilismo e karting do Clube Asas do Atlântico, a rota das chaminés vai para a estrada entre os dias 17 e 19 de junho. Primeira prova do campeonato todo-terrâneo da ilha de Santa Maria, disputada no passado fim de semana numa organização do Clube Asas do Atlântico. O vencedor foi o Pedro Pedroso, ele venceu nos jipes, nas motos foi o Immanuel Pontes.